Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, em tacar forte nas novas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o tu é tu, vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode, pode, tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com a perna broma E no outro dia liga e fala que me ama Faz em capitalize na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala Kimian Faz em performance na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala Kimian Se fala que amor, eu tô mentindo, menina Eu sou artista focada e capacitada Em tacar forte, nós ouvimos, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio, o tio, o vip, pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Faz striptease na minha cama Joga essa rabeta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama Não, 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 não a pampa E no outro dia liga e fala que me ama